Eu até te chamarei Nunca vai É você que é minha Acorde sem fim Nostra mãe Não te adorare 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 Tem alguma coisa? O que você precisa? Tem alguma coisa que você precisa? Tem alguma coisa que você precisa? Eu vou te pedir Não me adorare Aplausos O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?